O crime foi esclarecido pela Polícia Civil de Rio Verde por meio do grupo de investigação de homicídios. Os resultados do trabalho investigativo foram apresentados nessa quarta-feira. Ela foi vitimada com 35 golpes de faca e agora a polícia apresenta a conclusão das investigações. A autora é uma menor também de 15 anos de idade que está apreendida em razão de um decreto judicial de internação provisória. E a polícia agora apresentará nos próximos dias a conclusão final das investigações e, consequentemente, apresentando à família, à sociedade a resolução desse grave crime que vitimou essa adolescente de 14 anos. Na época do crime, Emanuele foi dada como desaparecida. Isso no dia 14 de janeiro. Dois dias depois, o corpo foi encontrado nesse lote baldio, com várias perfurações. Para a polícia, o crime foi premeditado. Pelas investigações, todo o trabalho investigativo feito pela Polícia Civil, pelo nosso grupo de trabalho, restou comprovado que sim, houve uma premeditação. Ela leva a vítima, ela ilude a vítima para levá-la até aquele local, de posse de uma arma branca, uma faca. Naquele local, aproveitando o momento de distração da vítima, ela começa a dar o golpe pelas costas e depois, consequentemente, chega a um total de 35 golpes de arma branca, de faca. A faca foi apreendida, o celular da vítima, que também foi subtraído do local, foi encontrado, tinha sido enterrado pela própria autora. A família da vítima identificou o corpo após reconhecer os pertences de Emanuele. Mesmo assim, um exame de DNA foi realizado pelo IML de Goiânia, para concluir a identificação. Segundo a polícia, as investigações não chegaram ao fim, mas o caso já está praticamente solucionado. É importante ressaltar que no dia seguinte, a autora retorna ao local e ali ela joga fogo, joga gasolina no corpo da vítima e também para apagar, impedir que as diligências, que a prova pericial fosse concluída. Mas isso não evitou que a polícia civil, que a polícia técnico-científica, que deu todo o apoio, chegasse à conclusão e, consequentemente, com a apreensão dessa menor infratoria de 15 anos.